Vocês pediram e como o pedido de vocês é sempre uma ordem, hoje a gente vai falar sobre ela, Mangoloco da Gold Smoke. Vem comigo! Alguns dias atrás eu postei lá no meu Instagram essa foto aqui que vocês estão vendo, pra falar sobre essa essência aqui que é a Mangoloco da Gold Smoke. Eles trouxeram uma essência totalmente inspirada nesse energético que é o energético da Monster. Tem o melhor sabor de energético da vida. Eles tem uma linha com vários sabores e eles trouxeram essa aqui inspirada no Mangoloco, inclusive o nome dela também é Mangoloco. É uma essência que ela traz aí um sabor bem legal, muito fiel ao sabor do energético. Então antes da gente falar sobre como é fumar, sobre como é esse sabor, vamos lá pro Hot Pack e eu já volto aqui contando tudo. Tchau! 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 Viu que roche lindo? Tchau! Palminhas no meu roche! Tchau! 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 Tchau Tchau Tchau! que é um sabor muito ameno. O tabaco deles, você quase não sente o gosto do tabaco. Então é uma essência pra você realmente curtir o sabor que ela traz na composta. E outra coisa que essa essência tem de gostoso é que ela é uma essência levemente gelada. Ela tem ali uma leve refrescância, sabe? Não é uma essência gelada, geladona, que traz aquele... Oh, meu Deus, muito gelado que eu fumo lá no inverno. Pelo contrário. Tá frio pra caramba e a gente tá fumando dela aqui nos últimos dias. Porque ela realmente é uma essência que você vai conseguir curtir muito bem em qualquer época do ano. Seja no verão, seja no inverno. Quando você quiser fumar um rote dela, vai ser sempre muito bem-vindo. É uma essência que ela tem uma quantidade de fumaça muito boa. Eu tô usando duas pecinhas de carvão apenas, porque meu dinheiro não é capim não. Carvão tá caro e eu sei que o senhor também não é. Então é aquele modo de preparo que eu já ensinei pra vocês. Tabaco bem soltinho até a altura do pino central e três anéis de fugos ali com mais ou menos oito fugos cada um. Então você vai conseguir curtir aí por bastante tempo. A duração média dessa essência, Sandy, qual que é a uma essência que acaba rápido? Não acaba tão rápido não, tá, gente? Eu já cheguei a fumar ela uma hora, sossegada ali, ó, com gosto, com quantidade de fumaça. Já fiz um rote dela, inclusive, que acabou o carvão e eu continuei querendo fumar mais, porque ela ainda rendia bastante. Então é uma essência daquelas que você vai precisar colocar pouquinho no rote, então vai fazer render bastante, sabe? Não precisa lotar de essência no rote, pra você realmente sentir o sabor da proposta. É uma essência que você consegue economizar no uso dela, colocando ali uma quantidade um pouquinho mais reduzida no rote e ter um sabor muito bom. Pra quem ama saber o setup que eu tô usando hoje é o meu Zeus Single. Olha que lindo, meu Zeus Single rosinha, rosa pink, né? Bem narguilha e rosa mesmo. Pratinho elemental da Zeus também, piteirinha também é da Zeus. Esse vasinho aqui é um vasinho daqueles baratinhos que não tem nem marca, eu não sei a marca desse vaso, gente. Ele é muito baratinho, daqueles que você encontra na tabacaria mesmo, o rotezinho da EconoRote. Isso tudo aqui você encontra lá no site da galera do Narguilha, eles estão sempre com muitas promoções no site. Mas se você quiser fazer alguma comprinha de algum produto que não está na promoção, é só você usar o cupomzinho que tá aparecendo aqui na tela, que te dá 10% de desconto nos produtos que não estão na promoção no site. Então entra lá no site da galera e faz a festa. O tabaco dessa essência é um tabaco que ele tem aquela coloração natural, ou seja, não tem adição de corante no tabaco. É um tabaco que ele tem ali um corte mediano e é um tabaco que ele é aquele tabaco esponja, sabe? Que suga todo o melaço. Então não tem aquele excesso de melaço no saquinho quando você vai fumar. É uma essência que ela tem ali uma quantidade de melaço exata. Claro que quando você for montar o seu roche, eu sempre indico. Dê aquela amassadinha assim, ó, que eu já ensinei, pra incorporar bastante o melaço. E se o seu saquinho já estiver aberto, dá aquela misturada nele, pega sempre de baixo. Porque como a sua caixinha ela fica de pé, assim, na tabacaria ou aonde você guarda, o melaço ele tende a descer. Então sempre dá aquela misturadinha que vai dar muito bom. Num geral, é uma essência que eu gostei muito. É uma essência que eu super indico pra você experimentar. Ai, Sandy, mas eu não sou muito fã de manga. Já fumei umas mangas que eu não gostei. Experimenta essa, porque pra mim ela é muito, mas muito diferente de todas as mangas que eu já fumei. E olha que eu já fumei bastante manga, hein? Então experimenta, porque ela é muito legal e ela é muito diferente. E dá pra você fazer vários brindes com o Energeti e curtir aí o seu rolê junto com ela, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um beijo. Tchau!